Salve gente, pessoal do CSA, nós somos o Batuque Banzeiro, somos um trio manauara autoral de música independente amazônica e a gente vai apresentar um pouco do nosso trabalho para vocês. Jogo a rede no rio, mas não é peixe que eu quero pescar. De pé na canoa, mantenho o olhar atende, buscando na água me encontrar. Já que o peixe e o rio não são nem bicho, nem lugar, são parte de um sol. O que que podia do que eu vivo a odiar? O que podia do que eu vivo a odiar? Também, além da rede, do peixe e do rio, além do além. Do além 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 do Jogo a rede no rio Mas não é desde que eu quero pescar De pé na canoa Mantenho o olhar a tempo Buscando um nado a me encontrar Jogo a rede no rio Dentro da casca do corpo azul Em volta do caroço de Tucumã Mora o segredo do real progresso Caboclo da mata Quem vem lhe dizer Um garagão que tem dentro de si Sua alma voadeira Nafrega o rio mar E vai E vai Pro interior As plantas nativas Na dança do boi bombar As lendas que tu contas Sem se notar Que longe Que longe Muito longe Nossa criação Um garagão Um garagão que tem dentro de si Sua alma voadeira Nafrega o rio mar E vai E vai E vai Pro interior Dentro da casca do corpo azul Em volta do caroço de Tucumã Em volta do caroço de Tucumã O segredo do real progresso Do caboclo da mata Quem vem lhe dizer Um garagão que tem dentro de si Sua alma voadeira Nafrega o rio mar E vai E vai E vai Pro interior E vai E vai E vai E vai Dentro da boca do rio Vivendo a margem de lá O saber da terra A raiz É riqueza de quem Sabe usar A raiz É riqueza de quem Sabe usar A raiz E vai E vai E vai Pro interior A raiz 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.